Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da galela vê-se o corpo ao lado Correndo é só que lindo Quero a vida sempre assim Com você peço de mim Até o apagar da velha chama E eu que ela triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que ela triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor E eu que eu tenho que ter feito A vida sempre assim Eu que é felicidade, meu amor Eu que eu tenho que ter feito Eu que eu tenho que ter feito Obrigado.